A nossa vida espiritual precisa de alimento Eu vejo, irmão, que tem pessoas que dão mais ênfase Ao tratamento físico, aos cuidados físicos Não perdemos um dia de academia Mas assim como o corpo precisa ser malhado A alma também precisa, irmão, de cuidados A nossa vida espiritual também precisa de cuidados Sim ou não? Sim ou não, igreja? Amém! Então vamos à palavra O tema dessa palavra, eu vou me atrever a dar um tema nessa mensagem aqui Glória a Deus É simples Conselhos para quem quer continuar na igreja Quem quer continuar na igreja? Levante assim, irmão, bem alto Tem um posto a fora que não indecisa Ó, irmão Mas a gente vê pessoas que outrora caminhavam com a gente Sobreu com a gente Se alegrou com a gente E hoje não está mais na igreja, queridos Por quê? Porque há uma força muito grande Tentando nos tirar da igreja Porque o inimigo das nossas almas Ele sabe que esse lugar aqui Emana algo do céu deste lugar Esse é um ambiente de milagres É um ambiente de milagres Deixa eu te dizer uma coisa Você pode ser crente em casa Mas não subsistir no meio do tempo Porque não foi em casa que Jesus Não foi pela sua casa que Jesus conteu Não foi pela sua casa que ele lhe pegou aquela palavra para o apóstolo Pedro As portas do inferno Não prevalecerão contra a minha igreja Amém? E não é igreja Nós temos que estar na igreja Nós temos que ser igreja Amém, irmão? Amém E há uma dificuldade nisso E às vezes há uma desatenção também com relação a isso Amém